Oi galera, estamos mais uma vez aqui no canal e hoje eu estou com um mapa aqui, eu vou pausar pra quando ele ir Então eu estou aqui ó, onde eu já tinha jogado um pouco ele e então eu fiz alguns caminhos aqui Então na verdade eu vou só mostrar um pouco essa ilha que eu fiz e depois eu continuo esse vídeo na parte 2 Mostrando mais ó, tem esse baú que eu achei, eu fiz outro caminho até ali, agora tem um esqueleto ali também Deixa eu jogar ele na lava Ai meu Deus Ai ele é bom Ai ele vai me matar Tá, então já que não deu pra mostrar aquela ilha, eu vou mostrar essa outra aqui Que tem aqui, ai meu Deus Existe água lá, depois eu vou ter que buscar, eu vou colocar até aqui de dia Não dá, mas daqui a pouco ele fica de dia Daí eu vou lá, então eu só vou mostrar aqui Só que eu vou lá, só que na continuação, na parte 2 Que talvez eu dê, eu não tenho certeza, eu vou Mas então tchau, esse foi o vídeo que eu vim mostrar essa ilha que eu fiz aqui nesse mundo Quer dizer, eu não fiz, eu fiz uma ponte pra ela, então tchau Eu vou lá, então tchau Então tchau, tchau